Olá, colegas do meu blog, bem como também todos vocês que me acompanham de forma diária através das redes sociais. Eu estou aqui no município de Botoverá, mais precisamente aqui na localidade do Lajeado. Vim aqui, aliás, parei, parei minha moto, estava de passagem, passo aqui frequentemente, e venho observando uma obra inacabada, que vem oferecendo perigo aos que passam, principalmente aos motoristas, que passam por aqui. Bem, vamos ver as imagens, eu acho que elas falam mais do que mil palavras. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso aqui então. Olha aqui pessoal, então é isso aí, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Essa obra aqui, vejam só o perigo. Isso aqui, eu nem quero chegar muito próximo, tá? É um precipício. Isso aqui, pelo visto, está em construção aqui um mirante. É para ser um mirante. Mas, como falei anteriormente, venho passando aqui frequentemente, e a obra não anda. A obra está, pelo visto, paralisada. Olha só o perigo, pessoal. Posso garantir para vocês, viu? A pessoa que cair lá embaixo, olha, a chance de sobrevivência é mínima. Vejam aqui, olha, não é tão difícil assim não, tá? Cair nesse precipício. Eu vou na... Hoje, eu estou gravando esse vídeo, né? Hoje, sábado, dia 29 de maio, ano de 2021. Então, hoje, a prefeitura, né? Ela está fechada. Mas, na próxima semana, eu quero entrar em contato com esse órgão público, né? Para ver o que eles têm a dizer sobre isso, né? Vamos esperar alguém cair? Vamos esperar alguém morrer aqui? Não é? Olha, não estou exagerando, pessoal, tá? Não estou exagerando. Vejam só. Dá até uma tontura, viu? Tá aí, ó. Mais imagens. Dá para ver que começaram a obra e pararam. Então, olha aqui, ó. De um outro ângulo, essa visão que o motorista, né? Ou o pedestre tem ao passar por essa curva. Vejam só. Dá para escutar o... O barulho da cachoeira lá embaixo. O barulho d'água. O local aqui é muito bonito, viu? O local aqui é... É privilegiado em belezas naturais. Vale o mirante, viu? Depois que ficar pronto, obviamente que vai ficar muito bonito. Porém, estamos aguardando a conclusão desta obra, né? Então, é isso aí, ó. O verde das matas, tem a cachoeira. E ali, o mirante, né? Em questão. Olha aí, pessoal. Isso aqui, à noite, não tem iluminação, né? Nenhuma. Iluminação dos postes aí, né? Agora, vocês pensam a pessoa seguir reto, cair naquele buraco ali, né? É bom nem pensar, viu? Aí a placa. A estrada, né? Liga o lajeado alto com o lajeado baixo. Então, está aqui, ó. Vamos dar uma geral aqui. Então, logo ali adiante, já começa, né? Começa a obra. Então, está aí, pessoal. As imagens estão aí, né? Isso não é crítica. É apenas... Apenas estou levando, né? A público o que está acontecendo aqui. Apenas isso, tá? Como eu falei anteriormente, vou entrar em contato com o pessoal da prefeitura. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso, né? Que fosse, então, pelo menos colocado umas proteções aqui enquanto a obra está em andamento, né? Eu acho que é de fundamental importância isso. Tá certo? Eu temo muito, viu? Temo muito a integridade física das pessoas que alguém venha a cair nesse precipício. Tá? Como eu falei, a chance de sobrevivência é mínima. É muito alto isso aqui. Vocês não têm ideia, viu? Não têm ideia do quanto que isso aqui é alto. Esse barranco aí. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. A paz.